Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a um unboxing, temos aqui um fone de ouvido Bluetooth modelo Meizu EP52, link do produto aí na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, todos os links também, vocês já sabem, minhas redes sociais todas, Facebook, grupo de cupons do WhatsApp, grupo de ajuda do WhatsApp, grupo de cupons no Telegram, Instagram, Twitter, tudo aí para vocês, e-mail, todos os meus contatos aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa compra, foi feita durante a Black Friday do ano passado, é isso mesmo galera, eu comprei esse produto aqui no dia 22 de novembro e paguei por ele R$64,93, pressão, pressão, e com o frete e seguro saiu a R$76,95, foi enviado para mim o frete PostNL, que é o conhecido Holanda, eu sem querer acabei riscando aqui o código, eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo o código de rastreamento, caso vocês queiram verificar a veracidade do que eu estou falando aqui. Então paguei R$76,95, foi postado dois dias depois, no dia 24 de novembro, tá aqui ó, foi declarado como um headphone realmente, no valor de 15 dólares, 14,99, perdão, euros, 14,99 euros, tá? E recebi ele aqui dia 25 de abril, então foram exatamente 5 meses, 5 meses, cara, 5 meses. E não fui tributado, como vocês podem ver aqui, o produto chegou, vamos abrir aqui e verificar se está tudo certinho. Tá aí galera, ó, aqui é o verso da caixinha, tudo em chinês, é P52, bacana, caixinha bonita, mas tudo em China. E vamos abrir aqui o fone. Caso você tenha interesse em comprar o seu fone aqui no Brasil, já me procura que eu vou colocar ele à venda. Faça contato comigo aí nas redes sociais ou e-mail, whatsapp, por onde você quiser. Não tem desculpa para dizer que não me achou, não me localizou. E vamos tirar aqui a caixinha. Aí ó, Meizu, Sport Bluetooth, Earphones. A caixa bonita, né cara? Ó, deixa eu botar esse aqui de lado. Show o zaço o fone, hein? Vamos tirar ele aqui para poder mostrar para vocês. Depois eu coloco ele de volta. Então ó, está aqui para vocês verem. Aqui essa parte é mais rígida um pouco, né? Para você colocar na nuca. Aqui ele tem esse controle de volume, tem um botão aqui também para atender chamadas. Aqui para você poder carregar ele. A abertura aqui. Nessa caixinha temos manual e as borrachinhas sobressalentes. Manual também todo em chinês, tá? Primeiros passos. Ilustrativo também dá para você entender melhor. Aqui as borrachinhas para você trocar. O tamanho delas, né? De acordo com o tamanho do seu ouvido. E aqui temos uma case de transporte para você guardar o fone. O portal, olha que maneiro, cara. Ela tem um imãzinho aqui dentro, ó. E aqui o cabo carregador. No padrão micro USB. Bonito também. E aqui você enrola ele, guarda aqui dentro e transporta nessa casezinha de borracha. Com a logo aqui da Meizu. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu tentar dar um foco. Aí melhor assim, né? A case da Meizu, bonita também. Uma borracha aqui bem resistente. Tipo um neoprene. Mas bem grosso, bem forte mesmo. E aqui está escrita aquela frase que veio também, não é? P51. For the lovely ones. Maneiro, maneiro. Show de bola. Vamos testar ele. Vamos ver se realmente é tão bom quanto dizem. Bonito é. O acabamento tem. Primeiras impressões muito boas. E ele tem esse esquema aqui, ó. Desse imãzinho, tá vendo? Você quando pendura no pescoço já abraça pela frente aqui e fica preso aqui. Bacana. Muito bom. Então foi isso, galera. Mais um unboxingzinho. Finalmente chegou. Compra de novembro. Cinco meses depois. Nem tudo está perdido. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.